Bom dia pessoal, beleza? Que imagem linda viu galera? Nosso cais aqui em São Francisco, Minas Gerais Só pra ficar registrado na atualização aí galera 12 de fevereiro de 2024 Olha o patamar que nós encontramos no nosso velho Chico hoje Só que, porém galera, o velho Chico esse ano Ele tá vindo ali muito rápido e volta com rapidez Só que de ontem pra cá, que eu vim aqui dia 11 Eu percebi que ele aumentou mais 10 centímetros aí, né? No seu leito aí Que já é uma coisa assim significativa, muito bom Apesar que de ontem pra cá não choveu também Mas como ela diz A chuva que chove aqui não resolve o problema da nossa cheia Temos que esperar chuvas que vêm mais pra cima das cabeceiras E eu também, sem contar também, que tem as siderúrgicas que seguram muita água Por mais que tá chovendo, não é a chuva assim suficiente Nem sei dizer se a barragem lá de Três Marias tá cheia Não sei se ela tá podendo soltar bastante água Então o Rio tá com fluxo controlado hoje Essas barragens É onde que muitas vezes É o controle das grandes e cheias hoje São as barragens que ela vai Mandando a água descendo conforme A necessidade Pra não só estourar a barragem E também não Daqui a desastre igualmente Igualmente essas águas aqui já vêm Já subiu aí Esse paredão aí Da nossa cidade de São Francisco, Minas Gerais Que é onde É um muro de rima Um muro de rima Que temos aqui pra essa proteção Lembrando Lembrando mais uma vez 2021 pra 2022 A água teve aqui Esse pessoal aí Mais ou menos naquele marcador lá Isso aqui Virou um mar de água O pessoal Já tá na posição Mais ou menos lá no cais Lá do Peixe Vio Lá já matava Surubim, caneta De Paulada mesmo De Panada de facão Castetada de De pau Pesada Aqui era um fluxo Dos peixes rudia Aqui Então A apreciação Era muito boa Naquela época Opa Metal Sil Tudo bem? Aí O velho Chico Pegando cheia Mas infelizmente Não deixar De Ressaltar também Que ele tá muito assoreado Infelizmente É uma verdade Que se encontramos aqui Em nossa região Aqui De De São Francisco Em Gerais E isso vale Pra todo Leito Do Rio São Francisco Do outro lado Do Muro de Rima Nossa Inglês de Matriz Onde já dá pra ver Né As pessoas Lá de lá em pé Porque lá de lá é retinho Viu? Lá era um mundezão De pedra Onde fizeram Em cima da pedreira Onde que antigamente O pessoal falava Que tinha Né Cavernas Que saiam até Debaixo da igreja Lá Lapas Estremerosa Não é à toa Que aqui Essa região De São Francisco É uma região Que contém Muita pedra Pedra de cal Né Onde o pessoal Até hoje É usado Pra brita E antigamente Era usado mesmo Pra poder Fazer mesmo Cal Aí é Cinco metros Sessenta É o nível Do nosso rio São Francisco Hoje Aqui Nessa belíssima cidade Nessa belíssima imagem Aqui Da nossa cidade Que é onde Eu tenho Com maior gratidão Com maior prazer Imenso De falar Eu amo São Francisco Sou nascido e criado aqui E quero agradecer A todas as pessoas Né Que aqui nesse canal Contribui Ajuda Né Que a gente Não esquece Das pessoas Que ajudam A fazer esse canal Crescer Né É isso que eu falo Quero deixar um abraço Pra A William Pra José William Pra Milton As pessoas que já Vem contribuindo Né Aí vídeo por vídeo A gente vai mandando Uns abraços aí Pras pessoas Beleza Com mais abraço Pra vocês Hoje Em nome aí Do nosso Velho Chico Do nosso Velho São Francisco Um abraço Pra todas Pessoas Que tirem Seu sustento Né Aqui Nessa vida Humilde Nesse nosso Barreirinho Aqui Pra vida Sim Barreirinha Na vida Do Rio Beleza Tamo junto Um abraço